É Black Friday na LSR, meu irmão Documento grátis em várias motos aqui Factor 150 com 200 reais de combustível Pago pela Yamaha pra você levar sua Yamaha pra casa Tem na LSR e vem pra cá, traz o preço da concorrência Que a Dani, vem cá Dani Fala comigo aqui, dá um sorriso Faz descontão pra você, vem pra cá O que que você fez? Você fechou isso aqui e a chave tá onde? Tá lá dentro Ah, a chave tá lá dentro Você é um cara da hora Qualquer coisa é só estourar desse lado aqui Não, não, não estoura não, a gente estoura aqui Entendeu? Você é um maluco da hora mesmo Aí ó, os caras já roubaram seus bagunho no bolsão? Foi o ditão Entendeu? Certo mano, nós estamos Nós estamos com uma Phaser 250 borosada aqui Hã? Tava na onde? Tava dentro do balão Tava dentro do balão Segura pra mim Lucas Pra quem não conhece o Lucas, o Lucas é meu filho Tá com nós aí hoje Vamos colocar o controle aqui no bolso do jeito que eu coloco o meu Que eu decoro a posição dele Entendeu? Eu já decoro a posição, eu deixo só no bolso Só no... Entendeu? E vamos andar na Phaser 250 aqui Você que mora em prédio E curte o escapamento barulhento Tá ligado que no... Vixe, 9.998 kg KM Prontinha pra ir pra revisão dos 10 mil Caramba, mole mano Ah, desculpa aí Não pode nem falar alto aqui nessa porra Entendeu? Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, é? Ah, tá Então eu tinha que pôr um adesivo aqui em cima Que tá aparecendo no vídeo Hã? Entendeu? Aham E você tá falando isso e eu tô filmando Não é nada, eu não precisei ditar Pô, aqui, eu vou ditar porra nenhuma Você que mora em prédio E curte o escapamento Só que você não pode pôr Porque o bagulho é foda Entendeu? Coloca um gorazinho de fuzor de escape na sua moto Que aí você vai ficar assim, ó É, moleque doido Que? Não é? Abre de sésamo? Caralho, hein É, né? Vai segurando Mas funciona com a buzina mesmo? É? Vamos ver aqui, ó Aí você saiu pra rua, nego, velho Você vem aqui, ó Vamos ver Ah, caralho Vamos dar só uma voltinha no quarteirão Que nós estamos na região da Avenida Paulista Aqui Aqui é a Lameda Jaú Até a mina ficou em choque Que nóis Você não gosta de barulho? Tá bom Tem sem barulho Pronto Foi zoca 250 A borosada Fica chave, caralho Só não gostei dessa regulagem do retrovisor Que o mano dá aqui no retrovisor Aí, assim já ficou melhor Ele joga pra trás, mano Ficou estranho É que ele deixou rente com o guidão Eu deixo rente com o manete Aqui a aço do espelho Eu deixo rente com o manete Fico um pouquinho mais pra frente Acho que fica melhor O bagulho ficou monstro, caralho Abre farol do caralho Filho da puta Agora é as pedestres Você vai aonde, tio? Você acha que você é espertão, né? Você vai depois de nós Então tá Olha aí, ó A moto normal A moto Borosada Aquele jeito Tem radar? Não, né? Ele tem que apertar Esse bagulho aqui, tio O retrovisor fica desregulando sozinho Tem que apertar o parafusinho que tem aqui Tem parafusinho desse? Nenhum Ele nunca vai reparar nesse retrovisor Ele tem? O parafusinho de regulagem que tem Pô Só dá um apertinho aqui, ó Você anda com a moto Espelho e desregula, caralho É A motinha ficou chave, hein, mano Dá vontade de ter Uma pezer 250 Mas a mota é da hora, caralho A tatuagem já tá quase cicatrizando Já É, mano Magulho Comunso, caralho Os tiozinhos abraçados ali Nas ideias ali Tiozinhos abraçados Nas ideias com vagabundo É isso, cachorro É desse jeito Sei lá Vai saber qual que é As ideias dos caras É, moleque vai cercar agora, hein, caralho A gente instalou esse borozinho Aqui, ó Está instalado aqui, ó O outro a gente instalou mais para frente Esse está instalado aqui, ó Dá para vocês ver aqui, ó Está instalado mais para trás Ele berra Ele berra menos Mas não ficou feio, não Ficou bonito Tem radar aqui? Ele lá O bagulho ficou monstro, caralho Quanto motoca? Quanto motoca? 400 conto colocado na sua moto Se você for aqui de São Paulo Se você for de outra cidade Ou outro estado 350 mais o frete Você dá um jeito de levar Numa casa de escapamento aí Para colocar Bagulho Nossa, ficou da hora Ficou, né? Gostei, viu? Barulhinho gostosinho ficou Gostei Negocinho chave, moleque Você vai cercar na quebrada Você vai no fluxo Agora, nossa senhora Vai moer ou no corte A fezerzinha Tem ainda mais 40 Não, né? Não, né? É engraçado Ele não me conhece Mas conhece a moto Não conhece? Então Mas moto é tudo igual Desce lá Do que? Não pode passar De 10.100 Para revisão Você ainda tem 100km Para você rodar Para você levar Para revisão Oba Beleza Verdade Eu? Eu estou em cima da moto Estou suave Fui dar um alô Para o Silvio Santos, né? Para o Bozo Para o Bozo É isso, cachorro Vai deixando seu like Se inscreve no canal Tá ligado? Muito obrigado Por assistir Por comentar Por se inscrever Compartilhar Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa a notificação Para você saber Quando tem vídeo novo Aí, ó Tá vendo? Moleque já sabe Hã? Que? Abre aí Tá só um vídeo Oxi Conversa feia, mano É Só para ver Que tá com o Boró Não É outra moto É outra moto Entendeu? E é um berro bonito É monocilíndrica Mas é um berro bonito Show Ah é Pode crer É da hora Fazer igual do Galdino Tive que voltar Tive que voltar Lá no bairro dos Pimentas Para levar o controle Ah, do lado Aham Do lado de Arujá Mano, deixa eu colocar a blusa Porque senão vai fritar Minha tatuagem É nóis Até o próximo vídeo Tive que voltar É nóis Tive que voltar Obrigado.